Saindo de uma final derrotado, mas imagino que com uma satisfação pelo processo. Tudo que o Brasil conseguiu atingir e evoluir em poucos meses até chegar aqui à Olimpíada. Então vou aproveitar que eu tenho só uma pergunta para fazer para você, vou roubar um pouquinho e fazer uma segunda. Como é estar nesse lugar de vice-campeão olímpico nesse momento? E você vai estar com a seleção brasileira no próximo ciclo? Bom, primeiro, não é bom estar nesse lugar não. Eu gostaria de estar no lugar mais alto do pódio. O que fica com a frustração é que o time não jogou bem. Em termos de passe, de saque, a gente deixou um pouco a desejar e jogar contra um bloqueio americano, como é amado a defesa. A gente teve muita dificuldade. Então fica só essa situação dessa dor de a gente não ter exprimido o nosso melhor jogo. Brigado um pouco mais como nós podíamos ter brigado. A sua segunda pergunta eu acho que a gente tem que ver. Tem muita coisa para conversar. Tem um sul-americano agora em setembro, que é classificatório para o Mundial. Vamos ver. É sempre um motivo de analisar. Nós estamos há três anos de Paris. Não dá para afirmar absolutamente nada ainda. Vamos deixar as coisas acontecerem. Valeu, Zé. Valeu, obrigado.